Música Foi magia Quando eu te toquei E o beijo que te dei Na, na, aquele dia Naquele dia Foi magia Quando eu te toquei E o beijo que te dei Naquele dia Ai, eu só sei Ser feliz assim Com o teu beijo Abraçado a mim Ai, eu só sei Ser feliz assim Louco, perdido Por ti até ao fim Se é Se é O que o ar E 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 o que o ar Estou cercado De saudade Vejo o mar, o vento e a lua Sou o sol e a lua Em todas as ruas do amor Verás meu e eu serei tua Vejo o mar, o vento e a lua Sou o sol e a lua Em todas as ruas do amor Verás meu e eu serei tua Na tua mão So when you go I'll keep the dream alive Only one for a day I'll leave you by my side Se fosses luz amor A luz do dia Sorriso inspirador De fantasia Mas entre tudo o que Posso achar na vida Só quero que o meu amor Sejas vida minha Oh 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 Vou sonhar Dança comigo Eu não tô lua, sol e o ar Dança comigo Eu quero ser tua Eu quero ser tua Eu quero ser tua Como o mel do teu beijar Eu quero ser tua Eu nasci Para te amar Ai, negras águas Ombres de mágoas Gelaram meu fogo no olhar Senhora do mar Não torna a navegar E ninguém vos deixe chorar Senhora do mar E ninguém vos deixe chorar Temhora do mar Transcrição e Legendas Pedro Negri